Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Tenho notícia do Vitória e notícias importantes. Daqui a pouco o Vitória vai jogar contra o Nimi e se o Vitória ganhar, entra no G4 e vai a 12 pontos. Mas acabei de saber de uma notícia. O esporte está sem treinador e o esporte está no mercado atrás de um treinador. O esporte fez uma sondagem por dado cavocante. O esporte quer contratar dado cavocante. Então, se dado cavocante aceita a proposta do esporte, dado cavocante pode estar de saída do Vitória. Notícia verdadeira, notícia que acabou de sair. O esporte fez uma proposta por dado cavocante. Será que dado cavocante vai continuar no Vitória? Ou será que dado cavocante vai aceitar a proposta do esporte? E vocês, preferem que dado cavocante aceite a proposta do esporte? Ou vocês preferem que dado cavocante continue no Vitória? Após dado cavocante pode estar indo para o esporte. Dado cavocante, que até agora no Vitória, só ganhou duas partidas. Que foi o jogo contra o Vitória da Conquista e o jogo contra o Barcelona de Ilhéus. Dado cavocante, dado cavocante, até agora não conseguiu fazer o Vitória jogar bem. Durante essa temporada, o Vitória teve algum lampejo há alguns tempos bons. Mas jogar bem, o Vitória não conseguiu jogar nessa temporada. E o Vitória, no campeonato baiano, em sete partidas, só marcou três gols. Então, dado cavocante, não está dando muito certo no Vitória. Eu torço que dado cavocante vá para o esporte e o Vitória consiga trazer um treinador melhor. Um treinador que dê certo. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!